Olá pessoal, professor Michael de volta para mais uma atividade de educação física e artes. Nessa semana vocês tiveram uma atividade com um tema sobre animais e a nossa atividade vai envolver uma brincadeira também com animais. Eu espero que vocês gostem da atividade e que brinquem com seu pai, sua mãe ou com seus irmãos. Oi pessoal, professora Leilani de artes aqui e eu vou estar mostrando os materiais para a nossa aula de hoje, tá? Então vocês vão precisar de folha de sulfite, tesoura, uma tampinha de garrafa pet, um copo, lápis de cor, canetinhas e giz de cera, uma fita e um barbante ou linha, tá? Então gente, esses aqui são os nossos materiais, então eu vou deixar vocês agora com o professor Marcos, tá? Tchau! Olá, bom dia e com alegria! Aqui é o professor Marcos. Depois que vocês viram materiais com a professora Leilani, agora vamos fazer a nossa tartaruga. É bem simples, eu vou estar usando aqui um copo, né? Como molde, uma tampinha de garrafa pet. Então, em uma folha, eu vou colocar aqui e vou fazer um círculo, ó, me volto. Ok? Lembrando sempre de pedir ajuda para os pais, para a mãe estar fazendo. Aí eu vou fazer aqui com a tampinha, eu vou fazer aqui a cabecinha, ó, da tartaruga. Olha que legal! Pronto! Agora é só recortar. Lembrando que depois você pode fazer mais uma, pintando de uma cor verde e outra de vermelho. Ou, ó, fica ao seu critério, pintar de amarelo, colar com uma fita crepe aqui atrás, ó, tá vendo? Pegar o próprio chinelo e colar ela aqui, ó. Então, depois que vocês já colaram a tartaruga aqui, agora é só fazer um nozinho aqui na ponta, tá vendo? E separar aqui mais ou menos uns 80 centímetros de barbante ou de linha que você tiver em casa. E amarrar a outra extremidade em um lápis, em uma caneta azul, ou azul caneta, canetinha piloto, ou um graveto que você tiver em casa, tá? Aquilo que você tiver, que seja mais ou menos nesse formato aqui. Mas um lápis seria interessante. Aí você amarra aqui e está pronta a nossa brincadeira. Agora fica com o professor Marcelo. Até mais! Tchau, tchau! Oi, pessoal! Tudo bem? Olha, a atividade de hoje, que é a corrida dos animais, pode ser feita com duas tartarugas. Aí você pode pintar cada uma de uma cor. Se você tiver com alguma outra criança aí, aí você pode usar uma e a outra criança a outra. Ou então, você pede para algum adulto aí da sua casa fazer essa corrida com você. Aí você pede também, se não for possível e você tiver que fazer com as duas tartarugas, você faz com uma de cada vez e pede para algum adulto cronometrar o tempo, que é para contar o tempo, para ele ver quem fez mais rápido, se foi a tartaruga número 1 ou a número 2. Vamos ver como é que fica a brincadeira? Então, aqui eu já posicionei as duas tartarugas e a gente utilizou um chinelo. E os dois participantes, ao final da partida, vão começar a enrolar o barbante para ver qual vai chegar primeiro. Vamos ver? Um, dois, três e... Já! Está empatada a competição. Está empatada a competição.